Música Quem brilha na sua cidade? Quem brilha no clube? Quem brilha na boate? Música Quem brilha no circo? Quem brilha na moda? 70 mil pra dizer que eu batia. Vem brilhar no palco com Silvio Santos, no Gente que Brilha. Hoje, 8 e meia da noite. E o sorteio da Telecena agora é coladinho com o Gugu. Ó, mas segunda-feira, é o primeiro dia da semana impossível na Casa Baeta. É isso aí, é o primeiro dia da semana impossível. Na Casa Baeta, você vai comprar na Domestika, na Telefone, com preço, ó. E não acreditar. É isso aí, uma semana inteira de ofertas incríveis. É impossível você perder. Tá olhando aí, ó. Refrigerador Consul, duas portas, Frost Free, por apenas R$ 99,00 mensais. Ouviu? Refrigerador Consul, Frost Free, só R$ 99,00 mensais. Não perca. Semana impossível na Casa Baeta. É impossível não aproveitar. Poupança da Caixa. Comemorando o Dia Mundial da Poupança. Uma data que os 25 milhões de clientes da Caixa não esquecem nunca. O ISBT e a Warner Brothers Pictures irão presentear você e mais um acompanhante com uma viagem arrepiante para Londres para conhecer o Museu do Terror. Participe da promoção Exorcista. O início. Entre agora no site do ISBT e escreva uma história de terror em três linhas. A história mais criativa ganhará uma super viagem. E você que te põe na sua mente. Só pode ser Dog Shaw. Dog Shaw Papis e Filhotes com sistema de saúde total ajuda a desenvolver ossos e músculos mais fortes. Para que ele continue a surpreender você. Ano após ano. Alimento incrível. Cães incríveis. Por ir na Dog Shaw. Depois de 12 meses seu cão não é mais filhote. Para ele manter uma saúde incrível e continuar a surpreender. É simples. Alimente-o com Dog Shaw adultos. Negócios e oportunidades. O seu shopping eletrônico na TV. De segunda a sexta, 7h11h30. Sábado, 7h30h e meia. Negócios e oportunidades. Garantia de bons negócios. Agora na Claro é assim. Você recarrega seu celular, caspa e ganha. Tem mais de 10 milhões de reais em prêmios pela cidade. Catão premiado, claro. Claro que você tem mais. Quer participar do maior sucesso da televisão brasileira? Chegou o jogo Casa dos Artistas. Com ele você se sentirá uma estrela. Acesse www.ciadosoftware.com.br Ou procure uma loja especializada. Jogo Casa dos Artistas. Se seu destino é ser famoso, você será escolhido. Tô aqui para comunicar que vou sair das garrafas dos refrigerantes Coutry. Agora eu virei realidade. Chegou a promoção Tourinhos Coutry. São 4 modelos para você colecionar. Para ganhar é só juntar 10 tampinhas amarelas de Coutry mais 5 reais. E trocar por um lindo tourinho nos pontos de troca. Colecione os Tourinhos Coutry. Coutry, o refri, mas eu sou o divertido do planeta. Conjuro, aprendendo o talento de ensinar. Não tem dia, não tem hora, a vontade de doar. É o amigo na escola, muito jeito pra explicar. E nos livros e na vida, a questão é decifrar. Ele está na minha educação. Ele está na minha educação. É meu amigo professor. Ele está na minha educação. Professor, muito obrigado. O saber é meu tesouro. Dez mil vezes aplicar. Ganho eu, ganho a você. O Brasil vai melhorar. Educação é minha estrada. Eu sei que vou chegar. Vem comigo. Meu amigo é professor. Eu vou chegar. Ele está na minha educação. Ele está na minha educação. O MEC concluiu os dois censos sobre o professor brasileiro. Conheça e utilize os dados para valorizar o seu trabalho e a educação. Mais informações, acesse www.inep.gov.br ou 0800-616161. 15 de outubro, dia do professor. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Professor, muito obrigado. O tênis foi mudando o passado, alterando o futuro. Algumas coisas que fizemos mudou o passado. Não vou acreditar em mim. Alta frequência no cine espetacular. Nesta terça, às dez e meia em conto, na faixa especial do SBT. Domingo, domingo, domingo legal. Olha, atenção. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri